Pelo! Preferência Fanta. Você tem que dar comando. Se não tiver Fanta Guaraná. Pode ir. Pode ir, pode ir. Estamos prontos. Começou a partida Aizengol Bey contra Sairon. Quem é quem? Aizengol Bey tradicionalmente laranja, né? É a cor dele. E o Sairon... Sairon Fox Azul. Sairon se movendo rápido. Aizengol Bey conseguiu matricilizar muito. Um belo Smash Day do Sairon ali no OPR. Porque se não ele estava ferrado se o Aizengol Bey encaixasse aquele OPR. Verdade. Mas o Sairon conseguiu nivelar. Atrás da porcentagem mais por pouco. Bota que o neutro está muito equilibrado. Esse panache do Aizengol Bey. O Aizeng tem a característica mais difícil de lidar do Aizeng. Quando ele consegue entrar qualquer golpe, ele te coloca em posição. Ele te bota desses dois muito difícil de tirar. Sim, sim. O Aizeng... Essa é a grande jogada do Aizeng. Ele converte muito bem de qualquer golpe. A sua posição ruim em mais golpes dele. O Aizeng é uma máquina de matar. Ele não perdoa. O neutro dele está a par contra qualquer um dos jogadores bons daqui. Quando ele entra, ele consegue tirar mais que qualquer outro jogador. O punish dele é muito forte. A pressão dele, o stage control dele... Mas o Sairon também está... O Sairon não se abalou não. Keep me close. O Sairon está buscando os golpes certos. Ele deu um dash ataque no escudo ali. Mas nessa porcentagem o dash ataque por up smash mata. Uh, belo de up smash. O Sairon também mata. E mata bem. Ficou um pouco nervoso ali, acho que aquele short hop não foi intencional. Tem que manter a pressão. Tem que manter a pressão. Tem que arriscar. Tem que arriscar mesmo. Às vezes tem que arriscar mesmo. Uh, o Aizeng estava prevendo esse sidebar. Não foi uma boa volta. É, foi uma aposta, né? O Aizeng estava segurando a LED. Tinha que arriscar ali. A Aizeng deu pra não descansar um jab. Errou o follow up, mas ainda mantendo a pressão forte. O Sairon conseguiu um pouquinho de espaço pra ele agora. O Aizeng deu two drops. Isso é... É o tipo de técnica que faz a diferença. Uh, Aizeng golpei. Sairon abalou, ele se mexeu ali, mexeu a cabeça. Agora ele errou o shine. Hum, uma pena, uma pena. Battlefield é triste. O Sairon deu uma bela manstra de jogo, mas... A Battlefield... É, o resultado acaba não fazendo justo pro trabalho que o Sairon deu pro Aizeng. Mas isso aí mexe, cara. Aí sim vai puxar... Chamou o capitão. O Batman. O Leso sorriu. Chamou o rei dos quadrados. O Leso ficou super contente agora. O problema do capitão é a pressão que o Fox consegue fazer no escudo dele. E aí ele não tem que sair daqui. Ele tem uns out of shield muito ruins pra summit up. Porque, além de tudo, o pulo dele é muito lento. Então ele não consegue sair com overdash rápido. Fica muito dependente de neil out of shield. E... Shield grab, que são opções bem ruins. Mas... O Aizeng começou... O problema aí é que eu acho que o Aizeng tá tão acostumado a bater em Capitão Falcon por causa dos outros deles. Saiu um erro. O Grab não gostou. O Aizeng já sabe... Belo Grab. O Aizeng sabe como lidar com Capitão Falcon já. Mas não tem muito Fox bom aqui no Brasil. Acho que ele tinha mais chance com o Fox. O Aizeng sabe lidar contra tudo, cara. É, mas... É, morreu. Não! Uau! E agora tá morto. Pega a Hyade. Cara, para. Esfria a cabeça. Dá uma de Leso. Funciona. Reverso. Tenta de novo. Ele mudou drasticamente o estilo. É outra pessoa jogando. U foi pro Moonwalk. U pegou a LED muito bem nesse Fox. Cara, ele... Ele mudou drasticamente. Eu não sei como ele fez isso. O Sairon não tá conseguindo dar... O Sairon não tá conseguindo dar o Grab pra baixo. Ele tá dando sempre o Grab pra trás. Acho que ele tá errando. Bem provável. Mas cara, eu não sei como ele fez isso. Ele mudou drasticamente o estilo dele. Tipo, nada. É, ele aba... Eu vi ele mexendo no celular. Eu acho que ele mudou a música dele. Mudou a música, mudou o Flow. Uh! Ele tentou ir pro Reed do Down Smash. Quase deu certo. Uh! Tentou ir pra MadGuard arriscadíssima. Quase deu certo. Mas, por milímetros, o Ezigo Bay tava com uma bela. Pouco gente no Brasil sabe disso. Mas quando você passa de 100%, você volta muito lagado pra Stage. Então... Sim, sim. Acabando sendo uma boa opção da O Get Up Seed. Uh! BELA o Reed com o Die Smash. Por incrível que pareça, o Sairon foi melhor com o Capitão do que ele tava com o Fox. Tirou duas estoques já. Ah, mas... Olha... Sincronizada a sua change. É, mas o... O Fox... Mas o Fox teve um SD ali também, né? Uh! I think I'll break those follow ups. Battle down air. Dash dance. Uh! Detect chase. Ah, tentou fazer o Reed com o Die Smash e acabou. Não, já era. Sou sorry. O Fer pra Ner... Faz inventando combo ali. Foco do irmão! Tá quase... Uh! Foi pra Smash! Ai! Mamãe! Já era. Não. Acabou. Não. É. Tchau. 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 Então... Tchau. quando você tem uma oportunidade mas jogou bem isso é real o Wizen dando uma aula de que ele não gosta de jogar contra a capitão ajudando o Siron, ajudando a comunidade são um garoto exemplar e o Siron saindo de cabeça erguida um grande jogo infelizmente teve mais tempo na primeira partida mas o Siron acredita que na luta ele vai causar estrago também o Ness é um boneco viável eu vou treinar ele é isso aí mensagem para o Crono Ness Ness é um boneco viável confia no boneco joker contra leso chegando aí MCS chegando e quase desligando tudo aqui para vocês chutei a tomada e não sei como não desligou tudo galera ainda bem e aí Godira, como você está, está bem? estamos todos bem cara, estamos aqui assistimos o Siron jogando muito bem mas não conseguimos é o Siron está evoluindo bastante o cara está aí está ouvindo as dicas está treinando agora a gente tem aqui agora temos agora temos Rashedor contra vamos ver leso cara essa luta aqui pode ser o primeiro sete do dia pode ser o leso já indo para losers tem sempre a possibilidade quando você joga no aleatório pode acontecer coisa boa e pode acontecer coisa ruim vou te falar uma coisa hoje de todas as partidas que eu vi o leso e o joker ganhando o leso não ganhou nenhuma a probabilidade do joker ganhar ainda está alta singles, né? singles, porque de dupla é possível mas é o que todos dizem, né? torneio é torneio torneio? que vale é torneio, né? como o pessoal fala que vale é chance o joker está inspirado nos nossos coleguinhas o DG falou que sente cheiro de upset aí na tela vocês na tela vocês podem ver o leso o joker e a barriga do eisen ainda não